Daqui é o Tchoboy Bajuladori Só pra vos dizer que somos os melhores deste game Agora ouve o Cadia Pemba Mil Games Odeio gay fingir que se importa Prefiro perder do que vencer por batota Ficam presos quando um gajo se solta Sinto que to vivo a esperança ta morta Só vou direito nem defini a rota Homens choram só que ninguém nota E quando tudo fica mais difícil É aí que o diabo te abre a porta Me encostas na placa com a minha galera Mil dez entrega em um gás de paquera Vai sempre achar na copa é bebe feia Mesmo sabendo que essa vida é bela Tô com três minhas trilhas quem brincou ficou Sou celacadente e to com o abilson Mesmo na party atuo e baso É só pra mostrar que eu não fico no show Mas no ritmo cheira mau Tipo uma Wally tu na verdade O que eu tenho é mau hábito O melhor da banda já tenho um fanático O show caia pemba ta subindo bem rápido Eu perdi a variado e lhe chamo de máquina Se acha melhor e a minha frente ta patina Anda de lado e minha rima ta declinada Senta ta carga no meu núcleo celular Sou melhor da tua banda e eu nem moro lá Continua sonhando se quer me levar Tira a mão, tira a mão Deixa me deixar dançar Tira a mão, tira a mão Deixa a compra, deixa a compra Deixa a compra, deixa a compra Tô quase o famoso querem mandar praga Tira o santeiro, o gás já não falha Meu nigga se borrou no restaurante Quando pediu pisa, te choro e se rama Atirador, nigga, to com sniper Bajulador, tipo sou borraque Sem sombra ter dúvidas Eu e u oh, yeah Levamos no cypher Levo vários niggas, canto colusão Essa cena do rapper deixou safadão Já não tenho memória pra vossa burrice Acho que perdi o cartão Niggas mexicanos me chamam el canino A mami da baby me acha bambino Colegas me colangam quando eu tô com sinos Fakes me correm porque sou peria Mas nigga fica calmo Sabe que aqui rima é capim Então vou traumatizar Me barra te deixar o estado nedim Do jeito que eu entro com a bola domino Te ponho na iona tripo, sou Messi E eu tô com a coroa da zona que até as rainhas gostosas Me chamam daqui Pergunta ao nigga que abusou Se ele sabe bem quem eu sou Borronarem na boca do povo Já no rima agora com os fuflou Armados em deuses do VK Mandaram uma ep e ficaram sem letras Ninguém ganha uma folha né Carro P.I. Caque a P.M.A. Mewtang Mewtang Mewtang